Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Alisson Rezende e seja bem-vindo ao meu canal. Você já é inscrito? Muito obrigado! Ainda não é? Inscreva-se, é grátis. Basta clicar nesse inscreva-se em vermelho. Se você estiver em inglês, no seu navegador, vai estar escrito subscribe. Clique, é de graça. Hoje nós vamos conhecer essa presilha muito elegante, muito chique, chamada Drop Clutch. Esse nome elegante, em inglês, ficou popularmente conhecido no Brasil como presilha de gatilho. Ela é uma presilha fundamental para quem vai usar dois bumbos ou pedal duplo. A imensa maioria dos bateristas que usam pedal duplo ou dois bumbos tem um chimbal auxiliar, seja em cima do seu próprio chimbal ou do lado direito do kit. Mas com essa pecinha você pode ter uma bela solução sem ter que comprar um outro chimbal e um novo suporte para o seu chimbal. Essa não é uma aula de como montar corretamente o seu chimbal, de como usar a sua presilha. Por isso eu vou colocar essa presilha num prato de chimbal rápido, sem falar muito. Ela tem essas duas peças. Normalmente, como todas as outras, tem essa parte de baixo para você tirar. Dois feltros, eu pus o dedo no prato, mas depois eu vou limpar. Um chimbal Fusion, que eu tenho há nove anos, creste. Um feltro, o outro feltro aqui e a parte para fechar. Essa presilha é da Gibraltar. E ela tem essa trava extra para você fechar com uma chavinha de afinação. Mais um voltinho aqui. Pronto. Um pouco de pressão, não muito. Isso é uma segurança extra para que essa peça não saia durante uma apresentação muito pesada. E aqui você coloca normalmente na máquina de chimbal. E depois essa peça aqui. Eu deixei mais ou menos pronto ali. Vamos até ela. Aqui está o prato de baixo. Eu já coloquei. Aí basta você colocar o seu chimbal. Essa parte de cima aqui. E você tem uma presilha como qualquer outra. Aí você pisa o quanto você gosta de pressão e trava a chavinha. Pronto. A montagem é muito fácil. Bastante fácil a utilização. Você tira o pé e empurra o gatilho. Ela cai. Você toca com o chimbal bastante seco e depois basta pisar que ele voltou ao normal. Se você tiver habilidade, dá para treinar. Dá uma paquetada. Com certeza você não vai ter um splash no meio do caminho. E consegue. Bom, esse foi o episódio de hoje do Drop Clutch ou presilha de gatilho. A presilha que eu mostrei no início do vídeo é uma presilha Gibraltar. Essa que vocês me viram tocando é uma presilha da Torelli. Vale lembrar. A da Gibraltar tem o seu gatilho, a sua alavanca quase na horizontal. E a da Torelli tem quase na vertical. É uma diferença que basta apenas você decidir pelo seu gosto pessoal. Não existe nenhuma que é melhor ou pior. Eu não tenho relação comercial nenhuma. Nem com o Gibraltar nem com a Torelli. As duas têm o meu respeito imenso por produzir coisas super legais para nós bateristas. Ok? Você já clicou no like? Esse vídeo merece um like, hein? Uma bela explicação de como usar melhor o seu Drop Clutch a sua presilha de gatilho. Meu nome é Alisson Rezende. Muito obrigado por assistir. Fique com Deus e que ele provenha saúde para que você possa batalhar por todos os seus sonhos. até o próximo. Toda semana quarta-feira às 19 horas. Tchau, tchau. Tchau.